Acessem agora no Youtube, DJ Augusto e DJ Diago de Bala Tibi Episódio do Santão Esqueça tudo, merda de mim Na brisa com os ratos mal Me revela uma preta Cante louco da porra Pode foder minha buceta Viciada não tem jeito Menagei com as três amigas Enquanto duas mamãs vou sentando na tua pica Desse jeito tá delícia Desse jeito tá gostoso Desse jeito tá delícia Desse jeito tá gostoso Vem mam, vem mam, mano Depois mamar ontem Vou de cada vez até mamar o post Vem mam, vem mam, vem mam, mano Vem mam, vem mam, mano Eu vou mamar o outro Um de cada vez até mamar o post Vem mam, vem mam, vem mam, vem mam, mano Se crescer com a cicada não tem jeito Menagei com as três amigas Enquanto duas mamãs vou sentando na tua pica Desse jeito tá delícia Desse jeito tá gostoso Desse jeito tá delícia Desse jeito tá gostoso E nem que é o pelão do capara Gela, gel, gel, gelado no beat Desse jeito tá gostoso Desse jeito tá gostoso Desse jeito tá gostoso Desse jeito tá gostoso Três pra três com os ratão louco Num barraco da favela Rumo o kank da PL que despreta o tesão dela Nas GT com os cria-louco Tem viu, passou a visão Vai subir no morro, como que nós tá na condição? Enquanto duas tá mamando Ele só do bucetão Esqueça tudo, menos de mim Na mesa com os ratão mal Me revela o meu preto A kank louco da porra Pode fuder minha buceta Vaciada não tem jeito Menagei com as três amigas Enquanto duas mãos Enquanto duas mãos Concentando na tua boca Desse jeito tá delícia Desse jeito tá gostoso Vem, vem, mamando um, depois mamar outro, um de cada vez até mamar um poste Vem, 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 mamando um, depois mamar outro, um de cada vez até mamar um poste Vem, vem, mamar um poste Vem, 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 mamando um Se você se venciada não tem jeito, eu nasco as tuas amigas Enquanto duas mãos eu vou sentando na tua beca Desse jeito tá delícia, desse jeito tá gostoso Desse jeito tá delícia, desse jeito tá gostoso E nem que o pelão do capora Gela, 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 tudo no vídeo DJ Diego, a mídia aceita, meu amor